Se usa roupa curta é puta, se usa roupa larga é brega, se pega ninguém é virgem, se pega muito não presta, se é magra tem que comer, se é gordo vai emagrecer, se é preto é um macaco, se é branco é leite azido, quer saber? Foda-se você seu preconceito, eu sou do jeito que eu sou, quem tem que gostar sou eu, se você não gosta o problema é totalmente seu. Que tenta ser superior sempre, o que que é? Você fica alegre me fazendo parecer burro? Quem disse que te acha burro? Talvez te ache até muito inteligente, talvez eu... É, talvez o que? Talvez até goste de você Talvez eu goste de você também Ah, é mesmo? É Sabe aquela menina sorridente, brincalhona, extrovertida, aquela que não para de cantar um segundo, que trata todo mundo bem, ela também tem sentimentos, ela também sofre, ela também sente dor, ela também peca. Ele morreu por causas naturais. Você acaba de empurrar eles no décimo primeiro andar. A gravidade é natural. Você é esquisito. Ah é? E você também é bem esquisita. Sua camisa é esquisita. O seu vestido é esquisito. Tem os olhos esquisitos. E a sua cara é esquisita. Eu sou igual a Arlequina. Meu sorriso atrai vários palhaços, mas só pertence a um Coringa. Eu sou igual a Arlequina. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tenho medo de você me abandonar Tá comigo em todas as horas Rolê ou escola Meu melhor amigo, sempre vou te amar Me fala, uma princesa que é Disney, não tem Tô apaixonado dessa mina Eu gostei deles, eu gostei primeiro, antes mesmo de conhecer Eu gostei deles, eu gostei logo de saída Você é útil, eu comparado o quanto eu gostei deles Cala a boca, tu é muito chato Peça no seu futuro, qual emprego você acha que o mentiroso consegue? Diz aí, Darwin Você pode ser ator, ou banqueiro, ou advogado Ou melhor ainda, o presidente do Brasil